Não tá esquentando né? O que que é? Muito fácil Temos tá térmico Que está ligado aqui Não aquecer ele queimou Muito fácil, só trocar ele, fusível tá bom Você pode tá testando Vou testar aqui pra vocês verem Testou aqui e aqui ó Ó Não funciona nada Beleza? O fusível você pega A parte da A ponta dele que passa pra cá Ó Que vem aqui e vai no interruptor E a resistência Testou aqui Tá bom Aí Deixa eu encaixar bem encaixadinho aqui que tá Tô pegando com a mão só O problema qual que é? Esse Põe aqui É o termostato térmico Não funciona, tá vendo? Beleza? A resistência é só pôr no pé dele Do fusível, quer dizer Pôr no pé do fusível E aí você vai ver que o fusível está funcionando Tá vendo gente? Ó Põe aqui no fusível Na entrada aqui do interruptor O fusível tá bom Beleza? Que aqui ó Que é o fusível Aí ele vem aqui Passa pela resistência aqui ó A entrada da resistência E vem pro interruptor aqui Tá vendo? Aí você mede o fusível Que ele passa aqui E vem pelo interruptor Beleza? Então essa peça está com defeito Que é o termostato térmico Então nós vamos tirar ele aqui ó Eu já abri já Pra facilitar o trampo Ó Tá? Ele é de 1,25 Graus centígrados 1,25 Beleza? E aí nós vamos Por um aqui equivalente De 1,35 Beleza? Vou botar esse aqui de 1 1,35 1,35 10 a mais só Certo? Então vamos colocar ele aqui E fazer funcionar Já Aqui tá Tirei ele né Pra vocês verem Ó Esse não funciona Esse funciona E esse que estava nele É intermitente A vez funciona E a vez não funciona Deixa eu ver aqui Pera aí Qual que eu troquei aqui Esse aqui Esse eu troquei ele Não funciona E esse funciona Tá vendo? Esse é o que eu vou pôr E esse aqui é o dele Ó Que não funciona Beleza? Esse aqui é o de 1,25 Que tá até meio Meio com pasta térmica Tá vendo? Tem que ter pasta térmica Nele Esse aqui é o que estava nele Que tem pasta térmica Tá? Queimado Então vamos colocar Esse aqui agora No aparelho Beleza? Esse é 135 E aquele é 125 Mas é o mais próximo Que eu consegui arrumar Aqui agora Nesse momento Pra trocar Vamos lá Pra trocar é fácil É só ligar ele aqui Se o terminal Tiver meio solto Que nem esse Tá aqui ó Só apertar ele um pouquinho Tá bem apertadinho Apertar mais Se tiver muito ferrujado É bom trocar né Se tiver muito queimadinho Se tiver queimado demais Pode trocar ele Certo? Vamos pôr esse aqui Tá folgado Tá vendo? Não pode tá folgado Mais apertado é melhor Agora vamos pôr ele aqui Vamos fechar Meter os dois parafusos Meter os parafusos aqui E seguir Está Como vocês podem ver Tá tudo trocadinho Já troquei a peça Demostato térmico Só isso aqui mesmo Fuzil todo funcionando Tá beleza Ele rompeu né Tá certo? Pra você testar a resistência Você vem aqui Você vem aqui E testa Na entrada da resistência E na saída Ou na entrada Na saída Nas duas pontas da resistência E testa a resistência E está boa A resistência estando boa Aí a chance de consertar É bem grande Porque o que vale É a resistência Porque a resistência É esse corpo todo Que tem nela aqui Tá vendo? Se tiver entupido Aqui a entrada da água E a saída da água Aí você enfia um arame Aqui ó Nesse condutor aqui Nesse duto aqui Tá vendo? Aqui é um cano Tá certo? Ele sempre entope aqui Aí ele cria A zinabra aqui Dentro dessa tubulação Aqui Certo? Aí você pega um arame Meio torto Bem torto mesmo Pra poder limpar Enfia o arame por aqui Pra ele vazar desse lado E limpa Se tiver problema aí De não subir água Se ele está esquentando Fervendo Mas ele não sobe água Porque isso aqui Está entupido Tá? Bem fácil de desentupir Mete um aramão aqui Dois arames Enfia dois arames Desse de coção civil aí Né? Arame recosido Não de aço duro Tem que ser um arame recosido Que ele possa entortar Aí você enfia ele aqui Dois arames Vai socando ele Até limpar esse condutor aqui ó Que é ele que entope Quando não sobe água Pelas mangueirinhas aqui Tá certo gente? Beleza? De outro modo Não tem muito o que fazer Nesse tipo de aparelho não Ele é bem simples Tá? Muito simples de resolver Tomada aqui É um liga e desliga Tá vendo? É um liga e desliga Então agora Nós vamos testar ele Pra ver se está tudo ok Tá? Somente essa pecinha aqui Que ela custa aí No mercado livre aí Quinze reais Aqui eu tenho de monte né? Como eu vou mostrar pra vocês aqui ó Aqui eu tenho de monte Tá vendo? Todo micro-ondas tem ó Tem de monte Tá? Então pra mim é Quase nada que eu gasto Beleza? Vamos montar agora E vamos testar Pra ver se funciona Agora nós vamos fechar a tampa Colocar quatro parafusos Um, dois, três, quatro Beleza? Dá o seu like Se inscreva no canal Esteja conosco Conhece Marcos Mestre 10 Marcos Mestre 10 Geladeira Marcos Mestre 10 Geladeira Sensação Quer aprender Quer aprender a consertar Geladeira Vai lá Marcos Mestre 10 E vai lá e se inscreva Quer aprender a afiar? Marcos Mestre 4 Afiação Quer aprender a afiar? Marcos Mestre 4 Quer aprender a consertar Panela de pressão? É Marcos Mestre 5 Conselho de panela de pressão Marcos Mestre 1 Construção É construção civil Quer aprender a fazer Construção civil Fazer reforma E tudo mais Marcos Mestre 1 Construção civil Marcos Mestre 13 Concerto Onde que está Esse vídeo Agora que você está me vendo Dá o like Se inscreva no canal E esteja conosco Tá bom gente? E tem mais Tem mais vídeo Bom para vocês assistirem Aí no canal Vamos colocar aqui Colocar aqui O coador Vamos colocar água Beleza? Vamos colocar água aqui No recipiente aqui Beleza? Vamos ligar Vamos ligar aqui E vamos Esquentar Para que vocês Possam ver esquentando Beleza? Deixa eu ver Se esse copo Dá aqui embaixo Esse copo Dá aqui embaixo Mas Nós vamos colocar O menor aqui Que eu não tenho A jarrinha daqui Que a pessoa Não trouxe sem a jar Mas aqui já vai dar Para mim poder Ligar aqui O dispositivo Porque a jar Encosta no dispositivo E abre A válvula Para que desça O café Beleza? Mas aqui é bem rápido Esse aqui é muito rápido Vou abrir aqui Vocês já podem ver Que está esquentando A fumacinha Beleza? Vamos colocar mais Aqui um pouquinho Para vocês Verem que realmente Já está aquecendo Olha o barulhinho Beleza? Aqui nós vamos Vamos apertar A válvula dele aqui Já está pegando fogo Aqui Já está descendo A água Mostrando Que está passando A água Bonitinho E a água Já está quente Deixa eu botar Mais para cá Para vocês poderem ver Aí ó Estou levantando A válvula aqui A água já passa Beleza? Já está quente A água Vou tirar Essa daqui E eu vou mostrar Para vocês Que realmente Está Está esquentando Ó A fumaça aí Beleza? Olha lá Pode ver Que está secando A água Certo gente? Ó Já está fervendo Deixa eu baixar Mais um pouquinho Aqui Ó Pode ver Que já está esquentando A água aqui Ó Beleza? Pode ver Que já está secando Ó Está secando A água Até queimei a mão Aqui ó Queimei a mão Já está pegando O fogo E aqui está Prontinho Prontinho Ó Olha lá A fumaça Deixa eu chegar Mais perto Aqui um pouco Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Beleza Ó Ó